Eu tava triste, tristinho, mais sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que um canastro na hora que cai o pano Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama, era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado Te bater na porta do vizinho, desejo bom dia, te beijar o português da panaria Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado Te bater na porta do vizinho, desejo bom dia, te beijar o português da panaria Mamã, oh mamã, oh mamã Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, papá Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais povo que banda de rock Que um palhasco circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flor e seu delegado Te bater na porta do vizinho, desejo a bom dia Beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada Te mando a flor e seu delegado Te bater na porta do vizinho, desejo a bom dia Te bater na porta do vizinho, desejo a bom dia Te bater na porta do vizinho, desejo a bom dia Te bater na porta do vizinho, desejo conferência Te bater na porta do vizinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí